Olá meus amigos, é o Luiz Feliz e estou mais uma vez aqui no canal Tela Mix E hoje nós vamos bater o papo a respeito de um filme que eu particularmente gosto muito E considero que está um pouco esquecido aí na memória dos fãs É verdade que o assunto em questão, o Justiceiro, se vocês preferirem, Punisher Recentemente teve duas temporadas muito bacanas em formato de série na Netflix Mas o assunto em questão aqui é o filme que foi feito para o cinema no ano de 2004 Que não traz muita novidade quanto ao background da história do seu personagem principal Ou seja, o agente do FBI, Frank Castle Que acaba se transformando em um justiceiro após a sua família ter sido terrivelmente assassinada Por criminosos amando do grande vilão da história Ou se vocês preferirem, o criminoso Howard Sand Que aqui foi interpretado por John Travolta Tem muito assunto sobre o ator dentro desse review, espera só Mas acontece que depois de ele ser dado como um morto A sua recuperação acaba mexendo com sua mente E o transformando neste anti-herói que nós já conhecemos nos quadrinhos Na época o filme foi lançado em 16 de abril de 2004 E teve como diretor Jonathan Hansen Diretor esse que inclusive fez muitos filmes de ação até essa época Bom pessoal, para a gente começar a conversar um pouco a respeito do filme A história em si do justiceiro não muda muito em relação ao seriado que nós tivemos recentemente É bem verdade que ainda lá em 2004 Esse subgênero de heróis que acendeu com tanta força a partir de 2008 para cá Ainda estava começando a dar os seus primeiros passos E na época eles ainda consideravam que fazer filmes inspirados em quadrinhos Eram para adultos que não cresceram Ou simplesmente para o público infanto-juvenil Por isso até que a gente tem certa inocência enquanto eles estão contando a história Eu dizia para vocês que eu iria comentar a respeito do John Travolta Que fez aqui o vilão Muito caricato, por sinal Na época foi duramente criticado Eu também não gostei Afinal de contas ele não passa credibilidade alguma dentro do papel Mas é o que a gente tinha para o momento exatamente nessa época Claro que se você comparar esse filme do justiceiro até mesmo com o seriado da Netflix O atual ganha de extrema goleada deste de 2004 Mas eu tenho que dizer que até mesmo o ator, o Thomas Jane Que na verdade também ele trabalha com quadrinhos Ele é roteirista de histórias em quadrinhos Ele caiu muito bem no personagem para a época Nós esperávamos até mesmo que fosse ter uma continuação Dentro de uma eventual, quem sabe, triologia do justiceiro na época Mas a bilheteria acabou meio que flopando O filme teve investimento de 33 milhões de dólares E a superação desse orçamento não foi muito aquém do próprio investimento na época E como eu disse ainda há pouco para vocês O subgênero de heróis começava em gatinha Nessa época a gente já tinha tido o Homem-Aranha Que tinha surgido com força em 2002 já pela Marvel A gente estava na época de X-Men que começava a surgir pelo cinema O próprio Quarteto Fantástico Que é considerado também um filme um tanto ingênuo para a época Que nós tivemos na época Mas que lá atrás, no início dos anos 2000, eu curti bastante E eu acredito que esse filme do justiceiro Ficou ali parelho com esses títulos que eu acabei de citar Para vocês ainda há pouco Se você pegar para assistir hoje Eu digo o seguinte Dá um desconto Para exatamente 17 anos atrás Quando ele for lançado E entenda exatamente isso Que ele não é um filme extremamente ruim Para essa época Nós tivemos, por exemplo, o filme da Electra Que eu acho que se eu não me engano foi de 2005 Esse sim é um filme ruim O próprio filme do Demolidor Que o Ben Affleck fez na época Esse sim é um filme ruim Mas eu acredito que o Punisher Ficou ali dentro de uma média Digamos que um tanto saudável Para o gosto dos fãs de quadrinhos Que na época o acompanharam nas telas Bem, meus amigos Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui Mas vou reforçando aquele convite Para que você me siga lá no Instagram Através do arroba telamixfilmes E é claro Não deixe de se inscrever aqui no canal Dá uma forcinha A gente está quase chegando a 60 mil inscritos Graças à sua companhia E sendo assim Eu só tenho a dizer Que foi um grande prazer Poder conversar com todos Um grande abraço E até breve